E o pior é que ainda usam termos bíblicos, isso é brincadeira gente, vocês ficam aí Ah, porque usando o texto bíblico é que foi usado hoje algumas vezes Onde estiverem dois ou três reunidos, versículo 18 lá do Evangelho de Mateus Antes de falar algum versículo bíblico, ao menos procurem saber o contexto A Bíblia aqui não está falando de culto, aqui é uma história completamente diferente Aqui a Bíblia está falando que é sobre um processo de disciplina por erro Ali está se ensinando buscar uma reconciliação, não tem nada a ver com culto Até porque se eu for buscar Deus sozinha, quer dizer que eu só preciso estar com duas pessoas para Deus me ouvir Então antes de vocês ficarem usando trechos da Bíblia, procurem entender o que a Bíblia está falando Agora eu compreendo muito bem isso, é porque vocês não gostam da Bíblia, vocês não entendem a Bíblia Vocês abominam a fé, a religião, é por isso que vocês lutam contra a igreja, certo? E aí eu quero finalizar aqui com uma palavra Já que vocês estão usando a Bíblia para dizer que nós não vamos abrir as igrejas, né? Que não precisamos nos congregar, que não tem necessidade, que Jesus se busque em todo o corpo Vamos à Bíblia A Bíblia ela fala aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e as boas obras Não deixemos, olha aqui uma recomendação bíblica, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns Mas procuremos encorajarmos, então veja que quando a igreja se reúne ali, existe um processo de comunhão, de união, de encorajamento Existe um tratamento da alma, existe um tratamento do espírito O povo quer estar na igreja E vocês precisam ouvir a voz do povo Vocês precisam ouvir a voz dos cristãos Precisam ouvir a voz dos católicos, dos evangélicos E de quem quiser abrir a sua igreja Quem não se sentir seguro, não quiser ir para a igreja Não vai, fica em casa Faça os procedimentos que você acredita que tem que ser feito para evitar o contágio da Covid-19 E agora, querer fechar as nossas igrejas Querer usar o argumento de inconstitucionalidade nessa casa Isso sim, eu acredito, ser um mau caráter Obrigada Deputada Estadual Clarissa Tércio